Um caso em Nova Fátima, no norte do Paraná, de uma criança de 9 anos que invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais, chocou o Brasil nos últimos dias. O relógio revela que o menino chega no hospital veterinário por volta das 18 horas. Primeiro ele se aproxima de uma piscina de bolinhas usada no dia anterior para comemorar o dia das crianças e a inauguração do espaço. Mas o que parecia ser inofensivo termina de forma trágica. Segundo a polícia militar, os agentes encontraram os animais mortos, alguns deles esquartejados, e eram principalmente coelhos e porquinhos da Índia. Eles estavam contidos em um recinto cercado por placas, conhecido por Vila Pet, e o garoto abriu as portas soltando os bichinhos e em seguida começou a atacá-los. Um menino mora com a avó e já conhecia o espaço. Um dia antes ele esteve no local no dia da criança. Embora maltratar animais seja crime, agravado em caso de morte por ter apenas 9 anos, o menino é inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado criminalmente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os donos do hospital veterinário ficaram surpresos com o ataque. A princípio eu achei que tinha sido o cachorro que havia feito tudo isso, porque a gente não acredita, a gente tinha acabado de realizar o sonho um dia antes, então estava tudo perfeito, e no outro dia chegar e se deparar com uma cena horrível dessa. E depois que a gente viu que não era o cachorro, foi muito triste, hoje foi um dia bem pesado, todo mundo de luto e comoveu a cidade. A situação trágica levanta uma série de questões. Muitas pessoas têm apontado uma possível psicopatia no menino, mas é importante destacar que o diagnóstico é feito caso a caso por uma equipe multidisciplinar e não nessa faixa etária. O Direto ao Ponto, desta vez, procura saber quais são os sinais de alerta na saúde mental das crianças e como os ambientes familiar e escolar, além da internet, podem influenciar negativamente no comportamento do público infantil. O episódio aponta também quando deve ser buscada a ajuda profissional. A entrevistada é a doutora em psicologia e professora de psicologia na Universidade Fevale, Lisiane de Oliveira Menegoto. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Lisiane, eu te agradeço por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto e vou começar a nossa conversa perguntando como você avalia psicologicamente uma situação como essa do Paraná, feita por uma criança de apenas nove anos. Então, Lucas, eu que te agradeço pelo convite. É um prazer aqui, pena que seja para a gente abordar esse assunto que é um assunto tão crítico, pelo caráter de toda a situação, que foi uma situação bastante brutal. Mas eu acho que a palavra de ordem para isso é a palavra cuidado. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado porque nessas situações, muitas vezes, nós, psicólogos, somos acionados para falar sobre isso. E a gente tem que ter um cuidado porque quando se trata de uma criança, conforme o ECA, a gente precisa fazer o que com as crianças? A gente precisa protegê-las e a gente precisa cuidá-las. Quando essa notícia chegou até a mim, eu fui pesquisando e, curiosamente, eu fui encontrando pouquíssimos dados, raros, inclusive, sobre quem é essa criança. Eu vi que havia uma certa tendência em trazer uma discussão sobre que tipo de pena essa criança teria que fazer, teria que pagar, vamos dizer, para a sociedade. Que tipo de sanção poderia ser utilizada nesse caso? Então, várias reportagens trouxeram, assim, essa ideia do inimputável, de que a criança não pode ser responsabilizada. Ou seja, de que, neste período de vida, a gente precisa, de fato, cuidar. A gente precisa preservar, a gente precisa proteger. Por quê? Porque a criança, ela é, ela ainda está se constituindo e ela tem, ela carrega uma vulnerabilidade. Então, isso me faz pensar que a minha posição aqui também tem que ser uma posição de cuidado. No sentido da gente não precipitar, da gente não antecipar coisas, né? Porque a criança precisa ser escutada. O que que eu posso te dizer? As crianças, elas falam de uma forma diferente que os adultos falam. Os adultos usam as palavras, né? Claro que alguns adultos nem isso conseguem, né? Mas os adultos usam as palavras. As crianças, elas usam o corpo. Elas usam a ação, muito mais a questão motora, tá? O que que está na cena do que a palavra em si, né? Então, o que que está nessa cena? O que que será que esse menino está dizendo? A mim, a única análise que eu consigo fazer é que esse menino está em sofrimento. Essa é a única análise que eu consigo fazer nesse momento. Acho que a gente vai precisar de um tempo. Acho que a gente vai precisar escutar esse menino. Acho que nenhuma criança é sozinha no mundo, né? Tem aquele provérbio africano que para educar uma criança é necessário uma aldeia. Então, a gente precisa ir conhecer essa aldeia. Onde é que esse menino está inserido? Quem é essa escola? Quem é essa família? Quais são as referências que esse menino tem? Para a gente poder desenvolver aí algumas hipóteses, né? Claro que a gente, nessa posição que a gente está, a gente não conseguiria. Tem que estar numa posição de escuta próxima daquela criança, né? Por isso que, assim, do ponto de vista da psicologia, a gente não pode, né? Do ponto de vista do código de ética do psicólogo, nós não podemos nem diagnosticar, né? E nem, enfim, dar um entendimento que possa fechar, concluir, dar algo no sentido de uma conclusão, uma situação, problema, que justamente nos faltam muitos dados, muitos elementos, né? Para que a gente possa fazer isso de uma forma séria, de uma forma responsável. E nesse sentido que você falou, até vai para essa situação que muitos têm apontado uma psicopatia por parte do menino, mas acredito que não seja possível bater o martelo sobre isso, como você mesmo acabou de falar, pois o diagnóstico é feito de caso a caso com o tempo e por uma equipe multidisciplinar. E mais, Lucas, assim, acho que a gente tem que ter um cuidado, porque o diagnóstico, ele se configura numa espécie de uma etiqueta, de um rótulo, né? E que pode encerrar o sujeito naquela categoria nosográfica. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Um outro cuidado que é importante a gente referendar nesse caso, é que se trata de uma criança de nove anos. Essa criança ainda está em constituição psíquica. Então, psicopatia é, digamos, uma categoria nosográfica que não sabe as crianças. Ele ainda, ok, a gente pode entender que foi brutal, que foi lamentável o que aconteceu, mas nós não podemos analisar esse menino a partir somente disso que aconteceu. E, a partir disso, a gente diz, ele é isso ou ele é aquilo. Nós temos que ter um entendimento muito mais amplo, né? Mas, certamente, e isso eu também li nas reportagens, né? Essa ideia, seria ele um psicopata ou não, né? Então, certamente, a gente não pode resvalar nessa ideia de que estaríamos diante de um psicopata. É uma criança, e me parece mais assim, Lucas, uma criança desesperada, né? Uma criança em desespero, pra fazer o que ele faz, ele tem que estar numa situação de desespero. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Com certeza. E falando nessa situação de desespero, a saúde mental, uma preocupação com as crianças, não é diferente. Quais são os sinais de alerta sobre algo não estar certo com as crianças? Bom, acho que a gente pode tomar, assim, como alerta, sempre a forma como a criança se coloca no mundo. Claro que uma criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança ainda está, do ponto de vista da moralidade, né? Que é, digamos, um tema sensível pra essa nossa conversa. A gente tem que cuidar, porque a criança ainda está construindo a noção de moralidade, né? Então, ao longo da infância, a criança vai experimentar. Ela vai bater, ela vai quebrar coisas, né? Então, ela vai se experimentar nisso que a gente entende, do ponto de vista da moral, como certo e errado. Por isso que é importante a criança ter referências. A escola, a família, que são essas pessoas que vão poder construir com a criança respostas que ela pode dar pras mais diversas situações. Então, assim, acho que a gente poder fazer uma leitura de como é que a criança se coloca, talvez um outro fator que eu entendo que seja importante é o próprio brincar, né? O brincar é uma via de acesso, porque no brincar, além de ser, e não é só lúdico, né? O brincar, ele tem uma carga importantíssima de elaboração psíquica, né? E ele também é uma via de acesso. No consultório, por exemplo, na clínica da infância, a gente brinca com as crianças. E é nesse brincar que a gente vai entendendo como ela se relaciona com o mundo. Como é que é, como é que ela tá organizando os pensamentos dela, né? Então, o brincar é uma forma também da gente entender. Mas isso também é importante fazer uma ressalva, tá? Porque dentro dessa ideia do brincar, é muito comum a gente escutar, por exemplo, assim, Ah, as crianças não podem brincar de arminha, as crianças não podem brincar de lutinha, porque isso é violência. Isso leva uma criança à violência. Não. Isso não leva uma criança à violência. Nós temos muitas outras questões, outros fatores que a gente pode, né? É complexo. Essa discussão, ela é uma discussão complexa, mas o que eu posso te dizer é que, no brincar, a criança pode colocar ali, naquela atividade do brincar, a sua agressividade, porque, afinal de contas, a agressividade é algo que é constituinte de todos nós. Então, ela pode estar, inclusive, organizando o que fazer com essa agressividade no brincar. Então, a gente também tem que ter cuidado de como a gente interpreta esse brincar, né? Pra não também entrar numa, daqui a pouco, numa análise muito rasa do que a criança tá expressando. Lisiane, a gente tem diferentes ambientes, familiar, escolar e internet. Qual a influência que eles podem ter em atitudes violentas por parte das crianças? Todos os ambientes que a criança está inserida são ambientes que se configuram como espécie de referências pra essa criança, né? Ela vai, de uma certa forma, se identificar como aquele adulto vai agir em determinadas situações, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse entendimento, que o professor da escola, né? Qualquer pessoa que trabalha na escola, não só professor, né? Entendendo que a escola é composta por educadores, né? E não só por professores. A família, né? Todos têm uma posição de muita relevância, né? No sentido de ir ajudando a criança a organizar a sua posição no mundo. Então, são extremamente importantes, né? Quanto a tua pergunta com relação a esses dispositivos eletrônicos, né? As crianças são nativas nisso, né? Hoje as crianças, desde muito cedo, assim, nos ensinam, né? Como utilizar esses dispositivos. E aí vale uma análise também cuidadosa, cautelosa, que não é da gente demonizar esses dispositivos, né? Até porque eles têm muitas potencialidades, assim, na nossa vida. Mas a gente poder entender qual é o lugar que ele está tendo na vida daquela criança. Vou te dar um exemplo. Se aquele videogame, aquela televisão, Aquele celular ou tablet Está substituindo A presença de um humano, Temos problemas. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos Revelou que jovens chegam a passar mais de sete horas por dia Conectados à internet. A recomendação dos médicos É de que esse tempo não ultrapasse duas horas. Que a gente não pode Utilizar esses meios Como substitutos Daquilo que deveria ser a nossa função Com as crianças. Sim. E nesse sentido, Lisiane, Quais os cuidados que a gente mesmo Deve ter para preservar A saúde mental das crianças? E nesse caso da criança que acabou matando os animais, Você recomendaria um acompanhamento psicológico mais aprofundado? Tudo indica, tudo nos leva a crer Que essa criança está em sofrimento Que foi um ato Eu li numa reportagem Que não tinha sido a primeira vez Então, tem algo de má recorrência Tem algo que esse menino está tentando nos dizer Será que esse menino está sendo escutado? Eu indicaria, sim Mas a gente está Até nisso A gente tem que ter um cuidado, Lucas Porque até nisso Às vezes a psicologia Ela é indicada também Como uma forma de punição Como uma forma de sanção Ah, tá Tu fez isso Agora tu vai para o psicólogo Então, esse cuidado A gente precisa ter O psicólogo não está para disciplinar Ele não está naquela posição De dizer o que esse menino precisa fazer Para estar adaptado No mundo em que a gente vive A gente vai precisar acolher esse menino E para mim, assim, é um pouco assustador Eu fui vendo as reportagens Fui lendo E fui pensando assim Como é que esse menino está sendo acolhido? E uma coisa me ocorreu Assim, né Será que esse menino vai conseguir voltar para a escola Depois disso? O que vai ser da vida desse menino, né É uma cidade Pelo que ele é uma cidade pequena, né De interior Sim A repercussão disso tudo, né Não só o que ele fez Mas a gente também tem que pensar Nos impactos disso Na vida Claro que de toda a comunidade Mas aqui o nosso olhar é para esse menino Na vida desse menino Lisele, a gente entra agora Numa questão de quando buscar ajuda profissional Deve ser quando Tem algum problema ocorrendo Ou você recomendaria Uma assistência desde cedo Afinal, o mundo é complexo E quanto mais cedo As crianças estarem elucidadas Sobre as questões mentais melhor Eu acho que a gente tem que apostar Enfim, nas condições Que cada família Vai lançando mão Para criar uma criança Então assim Eu não parto do pressuposto De que todo mundo Precisa fazer psicoterapia Ou psicanálise Eu parto do pressuposto De que o que leva uma pessoa A psicoterapia Ou a psicanálise É o sofrimento Então assim Se aquele sofrimento Está se configurando Como algo que Vai criando obstáculos Na vida daquela pessoa Seja Na capacidade de amar De se relacionar No trabalho Na escola Na relação Com seus pares Né? Se isso começa a se configurar Como um obstáculo Aí sim A criança Diferente do adulto Né? Que o adulto Ele vem Na maioria das vezes Né? Voluntariamente A criança E o adolescente Eles são trazidos Por alguém Né? Às vezes É a escola Que coloca isso Como uma condição Às vezes A família Traz Por estar Preocupada Né? Então Essa questão Ela é importante Porque Como as crianças Elas não conseguem dizer Embora algumas Até consigam Tá? Mas isso é muito raro Assim Tipo Eu preciso de ajuda É necessário Que alguém Esteja sensível Para aquela criança E perceba Que ela está Precisando de ajuda E ela vai demonstrar Das mais Diversas formas E isso depende Muito também Da idade Né? Pode demonstrar Não conseguindo dormir Pode demonstrar Não querendo ir para a escola Pode demonstrar Até na sua performance Né? Na escola Pode demonstrar Nas amizades Nas relações Com os seus pares Nas relações Com os adultos No nível de angústia Diante de situações Né? Então Nós temos aí Uma gama De Situações Em que a criança Vai de alguma forma Se fazer ver No seu sofrimento Né? Então Por isso A importância Desses adultos Estarem sensíveis Né? De estarem Ocupados De fato Com a criança Com esse cuidado Para que isso Seja compreendido Bom Agora é o momento Da gente Buscar ajuda Né? Não estamos Conseguindo Administrar isso De tal forma Então vamos buscar A ajuda De um profissional Com certeza Lisiane Eu quero te agradecer Por todos Esses esclarecimentos Sobre esse assunto Tão importante Agora que está em pauta Imagina Eu que agradeço Gostou do podcast? Não deixe de acessar O site do Correio do Povo E assinar a newsletter Mensal de indicações Do Direto ao Ponto Que eu mesmo preparo Esse episódio Utilizou o áudio A edição é de Thiago Basso Com assistência De Wilson Bravo Obrigado por ter nos acompanhado E até a próxima Legenda por Sônia Ruberti